Olá, aqui é a Cristiane Lima, arquiteta, e hoje eu vim mostrar pra vocês sobre aquele projeto voluntário que eu falei num vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita que você tá aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem conhecer o local comigo. Bom, gente, o lugar que a gente tá indo agora é todo voltado pra cuidar da saúde, que tem a ver com esporte, nada melhor do que a gente usar um veículo de mobilidade sustentável pra chegar até lá. Estamos chegando aqui na rua do Escadão, olha só como tá cheio hoje, é um domingo, todo mundo fazendo atividade física, correndo, bicicleta, alongando, fazendo atividade no Escadão, vou mostrar pra vocês. Estamos aqui no Escadão da Bente Simão, fica na Avenida Bente Simão, no São Bento, em Belo Horizonte, a gente é onde a gente vai fazer o projeto voluntário, já estamos fazendo. Esse aqui é o Escadão, ele tem dois lados de paisagismo que a gente vai revitalizar, vai ter arte, vai ter grafite, vão ter outras atividades. Aqui é um lugar muito bacana porque o pessoal vem correr, andar de bicicleta, e faz atividade no Escadão, sobe, desce, alonga. Então aqui vai ficar muito legal com a revitalização que a gente tá fazendo. Estamos subindo aqui o Escadão, as pessoas treinam aqui, sobem, fazendo ritmos diferentes, tem vários tipos de atividade que dá pra fazer aqui. uma subidinha bem longa, não fazer muita coisa, não é, gente? Aqui a gente vai revitalizar o PT Arte, desse lado do paisagismo, e vai ficar muito bom isso pra gente. Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês mais sobre o projeto, o projeto da arte que vai ter aqui, as atividades que a gente vai desenvolver. Vou apresentar o Marcos, que é o adotante do Escadão, pra vocês. Vou mostrar todas as etapas, parte do paisagismo, tudo. Então acompanhe, se você ainda não deixou seu like, deixa. E é isso aí, gente, até a próxima.